Oi gente, aqui é a Beceira, muito antes de dar mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do HiPixel pra gravar vocês mais uma partida de Beauty Battle e dessa vez eu tô aqui com o Bross Fala galera, mas o que eu falo Bross? E com o Porco Fala galera, mas o que eu falo Porco? Então é isso galera, vocês já conhecem como é o Beauty Battle, é uma batalha de construir, então basicamente eles vão dar um tema e cada um vai construir alguma coisa com aquele tema E a pessoa que construiu melhor, vence, então a gente vai entrar em uma partida e depois a gente volta, eu vou ganhar Não vai Deve ganhar sim Vou sim, então vamos lá Beleza, entramos aqui no TV T-Rex Caramba Como fazer isso? Não tem como Claro que tem gente, vocês tem que ser Tem sim, eu já sei, eu já sei Eu também já sei, né, tem meu amigo Google É Já tem o meu brother aqui Eu nem assisti Jurassic World esses dias não, né, parza Isso aí não vale não, Bibi Não, literalmente Eu assisti antes de ontem, velho Só que eu não sei que construí direito Um T-Rex, velho Caraca, galera, feio Que... E a GF Só veram T-Rex, mano Caraca Meu, parece uma largatista, velho Mas tudo bem Nossa Se o T-Rex tá parecendo uma largatista Meu filho, tá complicado O meu eu vou começar Ê, bicho, meu tá ficando sufera já Sério, hã? Sério mesmo, fi Vai brincando, eu não brinco serviço não, gente Ô, louco É, a Bibi já sentiu já, né Agora eu já Já eu tô com medo, velho Calma Ah, não, velho Ah, não, sabe o que eu percebi agora? Que? Que a gente vai perder feio, mano Por quê? Eu não, mano Calma Ó, eu tô fazendo caquinha Calma, Bibi Calma, Bibi Nossa, o meu vai ficar da hora Só a perna do meu Só o pé do meu Já tá ficando monstro Não, mas o T-Rex é muito chato 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 Ah, não, Bibi Calma lá Velho, tá muito da hora, meu O meu não tá nada legal, velho Já tá Iiii Bichão Caraca, mano Ó, o de vocês tá legal Porque o meu Eu literalmente não sei o que é isso Só o pé do meu já tá Iiii Nossa, velho Calma, calma Deixa eu fazer a pata dele Nossa, eu tenho dois minutos Não tem tempo nenhum agora Não, literalmente Não tem tempo nenhum Fazer um T-Rex, velho Nossa, o meu tá parecendo uma garça, mano Tá chorando Caraca Iiii A pata do bicho Calma Ah, vou fazer assim mesmo, velho Não vai ter como, mas Caraca, pera Olha, eu tô muito ruim Iiii As definições de vírus foram atualizadas De quem que apareceu? Ei, patada É a pata, né, parça Ei, porco Ai, porco Mas tudo bem, calma Eu acho É, não tem Eu não vou dizer nada do meu, tá bom Porque ele tá meio Deformado Pocô, assim Ele brigou com o outro T-Rex aí Brigou com o outro aí, né Já sabe, um comeu a cara do outro Já sabe, né, velho Já sabe Caraca, velho Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu tô fazendo E eu sei, né Nossa, se eu conseguisse terminar o meu Nossa, velho Ah, não, quieta, velho Caraca, eu não ganho isso daqui nem me ando, mano Nossa senhora, gente Eu nunca ganhei aqui E eu vou ganhar Calma Mano, eu posso ser mapmaker já, velho Fala mesmo Ah, deve Eu tô construindo o T-Rex, né Caraca, mano O meu T-Rex tá parecendo um Um Não, tá parecendo um Uma Uma mosca, velho O que que é isso? O que? O que que é isso? Literalmente O que que é isso? O que que você tá fazendo? Uma mosca? Uma mosca? Vocês não tão ligados de conta zoado, meu Aqui Pera Cadê Black? Acho que eu vou conseguir fazer uma coisa aqui, velho Aqui Meu Deus, velho Calma Ah, mano, eu não vou ter tempo, velho Eu não vou ter tempo pra terminar Isso daqui que eu tava procurando Aqui Aqui Meu, parece um sapo grande, velho Por que que eu não vou se colocar de ponta cabeça? Boa Rava Ah, 30 segundos Mentira Tá de sacanagem, né, parça Não, sério Pera Não dá, não dá Eu já não consegui terminar já O meu Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Uou Uou Não faz os dentes O olho dele Eu não sei como que é o olho dele, velho Ah, mano Já era O meu Eu não vou conseguir terminar, mano Nossa, mano Na moral Fiquei grilado agora, hein Só fiz as patas Meu Deus Ah, isso daqui, Vito Isso daqui, Vito Oh, pode crer Ficou da hora, hein, mano Vou dar um ok, velho Eu vou dar Caraca, mano Ok Oh, o Bibi Ficou da hora, galera Chega Ah, meu Oh, meu Vai Que que é isso? Não, não O cara nem é deformado aqui, não Não, velho Tá daorinha Segura o meu poupé aí, parça Não, o meu Mano, o meu foi só as pernas, velho Meu Deus, Braus Pelo amor de Deus Não deu ter que fazer nada Parece uma perna de um agato Isso daqui não apareceu num, mano Não deu pra terminar Ah, vai Brincão Tá simétricozinho Isso daqui é um ogro, velho O cara não sabe o que é um T-rex É um jacaré em pé, velho É um jacaré Meu Deus Cara, eu vou dar um ok que tá no tema É, pode crer, pode crer Panterão Ele desenhou um panterão mesmo Não Olha a cabeça do cara Olha a cabeça do cara, velho Pelo amor de Deus Isso daqui é o quê? É o Yoshi Isso daqui tá parecendo o Yoshi É o Yoshi Acho que o cara não sabe o que é um T-rex, velho É o Yoshi Vou dar um ok, velho Caraca, mano Não sei, sabe porque parece o Yoshi Não, isso daqui é um jacaré, velho Isso daqui é um jacaré, certeza Pelo amor de Deus Super poop, né Caraca, mano Cocô Vamos ver de quem que é esse Ah, esse aqui ficou legal Hã? Mano, ficou da hora essa parte Só que a cara dele tá um cocô Aham, aham A cara dele ficou um cocôzão, mano Vou dar um ok, velho Ih, esse daqui Esse aqui é o quê? Esse aqui é mito Olha esse aqui também, gostei Oh, ele fez ele andando, hein Gostei desse aqui Vou dar um good Vou dar um good, fi Esse aqui ficou um good Eu gostei, gostei, velho Esse ficou da hora Ah, tinha Ganhou Eu fiquei Ah, não peguei nem em placar, mano Fiquei em quatro Ah, velho Mas tudo bem, galera Vamos pra próxima partida Porque o vídeo ainda tá muito curto Vamos lá Beleza, galera Ah, o tema é panqueca, velho Panqueca, velho Panqueca, velho Panqueca, gente Eu não sei vocês Mas eu vou mitar nisso daqui, velho Mitar? Eu não sei nem o que que é isso O que que é isso, velho? Ah, é aquele negócio com cobertura De caramelo Ah, isso mesmo, parça Hum, manjei, parça Manjou, né, parça Eu não manjei, não Não sei o que eu vou fazer, não Eu não vou fazer de terra Porque não tem cor de bosta Eu sei o que que é, mano Só que o foda é que eu não sei Como é que eu vou fazer Você pega um foco Com cor de bosta Não Não é cor de bosta, não, porco Não é cor de bosta, não, amigo Cadê? Só acho que o porco também não sabe o que que é uma panqueca, velho É, o porco não sabe o que é isso, não, velho Sei, sim Sabe não, sabe não Panqueca é a melhor coisa do mundo, na moral, velho Não tem cor Panqueca é doce, né Porque panqueca salgada mesmo É que eu sou pobre Nunca comi essas coisas, não, velho Mano, panqueca você comprou R$3,00 no mercado, mano R$3,00 é um pacote de arroz aqui em casa Não, R$3,00 é um pacote Tem pacote isso, então não é o que eu tô pensando Hã? Não, velho Não, é que vem um pacote com várias rodelinhas de panqueca Você compra, eu faço, filha Uhul Pai, aqui é best, né Você é o cozinheiro Esse cara aí casa, hein O Bros casa Pra vocês terem uma ideia, galera É difícil ganhar uma com o Bros Porque o tempo todo ele fala Tô estudando Tô estudando É, ó O Bros é daqueles nerds de escola, tá ligado? Mas é FQ, não, velho É FQ Meu Deus É FQ, tem que estudar, né Vou fazer aquela cobertura minha de água, velho Tô nem vendo Mano, não consigo Final de semana não tem como estudar, velho Não tem, não tem, na moral Pior, velho É porque é prova, né, velho Prova você tem que estudar, filha Não, não Eu estudo tudo que for pra ser sexta Mas final de semana não dá Ah, não, velho Final de semana não é a melhor época pra estudar, velho Pelo amor de Deus, velho Meu Deus, quem estuda? Olha o que que o Bros tá falando Não, é, mas eu É porque aí está Mal, mal Estuda o dia de semana Tá falando do lado de semana E aí, dia de semana Dia de semana, é Dia de semana você tem que ficar à toa mesmo, hein Ah, me sacanagem Dia de semana? Dia de semana você já tá estudando Aí você ainda vai estudar mais Aí não, hein Leva em conta tudo que eu tô falando pra você ver Isso não é realidade Não, não é, velho Você já estuda de manhã Tem gente que estuda à tarde Mas você já estuda de manhã E aí depois você ainda tem que estudar mais à tarde Aí não rola, velho Aí você tá de boa no final de semana Você não tá estudando nada Aí você estuda um cadico Um cadico? É Um cadico, o que que é um cadico? É, o que que é? É um cadico É um cadico, hein Cadico, velho? Cadico, velho Pô, velho Vocês não me zoam, não Não tamo zoando Mas eu não sei o que que é cadico, velho Tá de sacanagem É um cadiquim, velho Cadiquim É, oi Faz gira de velho Faz gira de velho, velho É gira, velho Faz gira de boi É uma palavra, velho É uma palavra Eu nunca fiz, velho É eu, velho Nossa, eu vou vomitar agora Eu entendi Vou vomitar, velho Caraca, mano Cadê, cadê? Não parece um sanduíche Um sanduíche, velho Um sanduão Eu tô vendo o que eu fiz Um negócio que não tem nada a ver com isso Eita, voz travada Né? A sua voz deu uma travada É, teclar, voz travada, filho Deu uma travada do caramba Parecia que ele tava sendo atacado, tá ligado, velho É que, e, e, e Os caras Fazer o que, né? Fazer a net E ter que se concentrar com isso Mas, meu Deus Não vai dar tempo Vai, vai dar tempo, sim Eu nem sei o que eu tô fazendo Tô fazendo um triângulo Nossa, a minha, velho Minha pan... Ai, meu Deus do céu O que que eu fiz aqui, meu Deus? Ok Velho, vou parar de falar Agora eu vou concentrar aqui Ai, cadê a panqueca, velho? Eu não tô saindo panqueca Que boa Mano, eu... Eu tô sentindo que eu fiz coisa errada Não é isso Eu fiz aquelas panquecas Não é isso Que é panqueca, velho É sério Eu tô sentindo Ó, 30 segundos E eu não fiz a panqueca ainda Bom, a minha panqueca Sai essas partículas aqui Cadê, cadê, cadê? A panqueca que eu faço Sai essas partículas aqui Pra mim Pra mim Então quer dizer Você faz panqueca Que solta partículas É, oi Esse daí É velho Você é o bichão mesmo, hein, doido Acho que é Que é Que não brinque serviço Já falei Não brinque serviço Nossa, você é o bichão, né? Você é o bichão, né? Acabei Não, a minha... Acabei, né? Meu Deus Que panqueca é essa, velho? A minha ficou uma bosta Meu Deus Censurado 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 Credo Censurado Já toma, meu super poop, velho Censurado Cara, o que é isso, velho? Isso aqui parece um hot dog Acho que a cara não sabe o que é uma panqueca Sabe o que é uma panqueca? Não é uma doida Eu dei um poop Eu dei um aqui Vocês tem que dar super poop, velho Ele fez uma cabeça com... Ah, não, pelo amor de Deus, velho A gente entendeu errado, sério Os caras não sabem o que é panqueca Não, é panqueca, com certeza, velho É panqueca, velho É panqueca Panqueca Olha lá a minha Olha a minha Olha a cobertura da minha Meu Deus A sua panqueca tá meio... O quê? É picante É Que picante o quê? Quando eu faço panqueca em casa Não sai coraçãozinho, não Ah, não, pelo amor de Deus Olha essa mesa com prato e panqueca em cima Na moral, na moral, na moral Ô, você já comeu a panqueca do prato inteiro Olha lá, tá vazio Não, não, super poop Não, não, merece um anjo em guerra Na moral, anjo em guerra Super poop, porque não deixa o panqueca Ó, meu Tá caindo o negócio Tá caindo o negócio Tá caindo o negócio ali, ó A panqueca nem tá queimada, não, né? Mano, é que passou de ponto, velho Pelo amor de Deus, mano A panqueca nem ficou queimada, velho Não, velho Vocês não entendem a arte abristratas? Não entendem a arte abristratas? Que que é isso aqui, é um pé de pato? É um garfo, velho Você não entende Que isso, velho? Mano, a gente acabou até entendido errado Não tem como Não é, velho, tá certo Que que é isso aqui, velho? Meu, Ingris nunca desprezou opções Caraca, velho Pô, o cara fez... Velho, é isso aí É um churros, é um churros Não sei como... Ô, sai da frente Ele não sabe o que é panqueca Ele não sabe o que é panqueca É um churros, velho Ah, esse aqui ficou legal Esse aqui ficou legal Mas vamos dar super puff Vamos dar super puff Só pra ficar no ranking Ô, tem feito as panquequinhas aqui Pode crer Mas vai dar super puff Vou dar um ok Vou dar um ok Eu dei super puff Ele vai ganhar, velho Esse aqui é um bolo Não, eu não aceito É um bolo É um bolo É um bolo Não dá, não dá Eu não vi nenhum melhor que o meu até agora, velho Melhor que o meu não tem Fala mesmo O quê? Ai, meu Deus Você tá sacanagem com a minha cara Eu fiquei em segundo e perdi pra esse cara, velho Velho Você tá de brincadeira com a minha cara, velho Cara, eu fiquei em segundo, mano Vocês viram, né? Caraca, gente Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se for e se inscreve no canal Se inscreve no canal do Bros E do... 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 Eu posso... Do porco Que vai estar na descrição Eu posso fazer uma tenda rapidinho? Pode? Pode É o seguinte É... Vocês podem ver aí que BR É um ser humano Tão retardado, velho Porque uma... Véi Não tem como, velho Ele desenhou um... Véi Não, velho Não, velho Ele desenhou um filhinho de galinha, velho Vem, velho Mano O BR é tão burro Que ele ainda gosta disso, velho É, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, tchau Caraca, galera Então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, se for e se inscreve no canal Se inscreve no canal dos dois Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e... Falou Falou